Agora me diz, não dá pra falar de culinária cearense sem falar de cuscuz, na verdade? Ele tá na nossa mesa, na minha com certeza, viu? Desde o café da manhã até o jantar. Deu até água na boca aqui. Mas você sabia que agora ele é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco? Ele está presente nas mesas dos cearenses e é uma delícia. Vai bem com um cafezinho de manhã, como acompanhamento no almoço ou ainda uma merenda no meio da tarde. Cuscuz faz parte das nossas tradições e recentemente foi declarado como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Em várias versões ao redor do mundo, como os feitos de trigo ou arroz, o cuscuz mais comum aqui no Brasil é o de milho. No Nordeste ele é indispensável e faz parte da nossa memória gastronômica. Sou cearense, mas moro na Inglaterra há 40 anos e toda vez que eu venho pra cá eu venho provar das delícias aqui da terra, né? Que é esse tipo de coisa aqui, comer uma feijoada, às vezes uma mão de vaca, um sarrabulho, uma panelada, que é as coisas que eu gosto muito que eu não encontro lá fora, né? Nós fomos até o Mercado São Sebastião, no centro de Fortaleza, para conferir os pratos regionais que são servidos com essa iguaria. Nós temos o nosso tradicional gostosinho, que é o cuscuz com ovo e a carne moída. Além do cuscuz com ovo, carne moída, a gente tem os nossos pratos regionais que são bem gostosos e queridos aqui no Ceará. Bem aceitos na população, todos eles com paropa de cuscuz, arroz ou só o cuscuz. Difícil resistir a um cuscuz quentinho, feito na hora. Uma visita aqui no Mercado São Sebastião não pode terminar sem provar das delícias da nossa culinária regional. O meu cuscuz hoje está acompanhando aqui uma panelada. E eu estou falando assim, sem máscara, porque é claro, né? Não vou deixar de provar essa iguaria da nossa culinária, da nossa gastronomia. É tradição cearense, é tradição nordestina, é claro, não vou ficar sem provar, né? Quase todas as refeições servidas por aqui tem o cuscuz como acompanhamento. Todos os dias da semana, especialmente pela manhã, ele é a pedida certa. Sempre, sempre. Dia sim, dia não, eu estou aqui, não nem aqui. Almoço também, almoço. Aquela comida reforçada para sustentar o dia, né? Para o cearense não existe nada que não combine com o nosso cuscuz. O cuscuz combina um arrozinho branco, né? Com uma paneladazinha, sarapatel, que é o famoso sarrabulho, né? Isso é muito bom, é forte, né? Quando a gente vem aqui no mercado, fazer algumas compras, e a gente dá uma paradinha para reforçar as energias. Desde cedo, o cearense aprendeu a consumir esse prato. Cuscuz combina com tudo. Combina com qualquer carne, ou com um cafezinho com leite, ou ele mesmo, né? Como o tradicional nordestino no interior, às vezes comia cuscuz com açúcar, né? Então isso é muito bom. É delicioso o cuscuz, é maravilhoso, com leite, com coco, e com essas iguarias, buchada, panelada, assado de panela, língua, porco, é muito bom. Com tanta versatilidade, combinando com tantos sabores, o título de patrimônio da humanidade foi mais do que aprovado pelos amantes do cuscuz. Às vezes é com ovo, é com carne moída, mas sempre com cuscuz, aí bem. Título justíssimo, viu?